Olá amados em Cristo, hoje vamos nos unir em uma oração poderosa para afastar todo o mal e refletir sobre a proteção divina em nossas vidas. Se esta oração tocar seu coração, deixe seu amém nos comentários, deixe seu like. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para espalhar a benção de Deus e nunca esqueça de ativar o sininho, só assim você receber automaticamente a notificação de conteúdo novo do canal. Vamos começar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Deus, atendei ao meu pedido, vinde em meu socorro, que sejam confundidos e envergonhados aqueles que procuram a minha alma, que voltem atrás e sejam envergonhados os que me causam mal, que se voltem logo, cheios de confusão, aqueles que me dizem bem, bem, que todos os que buscam a vossa salvação digam sempre, engrandecido seja o Senhor, Senhor Deus, não vos demoreis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Oremos aos bem-aventurados santos do céu, que curam e aliviam os infernos. Intercedei junto ao Senhor Deus pelo seu servo. Que os olhos malignos sejam cegados, que as bocas maldosas emudeçam. Que os maus pensamentos e desejos fujam de nossas vidas. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam sentir a proteção de Deus e deixe seu amém nos comentários para se unir a nós em oração. É por esta cruz que serei defendido. É por esta cruz que estarei livre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a força do Senhor seja a nossa fortaleza em todos os momentos. Lembre-se de compartilhar este vídeo e espalhar a paz divina. Deixe também seu amém nos comentários. Vamos refletir sobre o Salmo 91, 11 a 12, que diz Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. E este versículo nos lembra que Deus envia seus anjos para nos proteger e guiar em nossos caminhos. Que esta oração seja um escudo de proteção contra todo o mal, visível e invisível. Que o Senhor seja nosso refúgio e fortaleza em todos os momentos. Lembre-se, queridos, a nossa fé em Deus é a nossa maior defesa. Se esta mensagem ressoou com você, compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam sentir a proteção de Deus. Deixe também seu amém nos comentários para se unir a nós em oração. Obrigado por participar desta oração poderosa. Que você sinta a proteção divina em cada momento do seu dia. Não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no canal para mais reflexões diárias e orações. Que Deus abençoe cada passo seu. E aí E aí E aí